Fala galerinha! Beleza? Escoche Game Brasil na hora tendo pra vocês mais um vídeo de Attack on Titan Evolution. E é isso aí galera, dessa vez é mais um vídeo de Korgers. É galerinha, vou trazer pra vocês aí mais uns Korgers aí pra tá ajudando a vocês a uparem e também ganhando Spins de giro. Valeu galera! Mas lembrando que vocês precisam estar no level 5 pra poder tá usando esses Korgers. Eu ainda galera, não tô com tempo, não tive tempo de upar né, tô no level 1. Mas, prometo pra vocês que vou chegar logo no level 5 e depois mais adiante. Mas antes de mostrar os Korgers pra vocês galera, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal galera. Quanto que eu devia você bater pra bater a merda de inscritos? Lembrando que estamos quase chegando em 10 escadas. E temos o nosso grupo oficial do Roblox, link vai tá na descrição. Lá tem skin de 5 a 7 Robux. Também temos o grupo do Discord, link que vai tá na descrição. Valeu galera! Tamo junto, agora vamos lá para o Korgers. Vou botar aqui o print para vocês. Se você não sabe como é que é ó, M do teclado. Vem aqui ó, configurações, códigos. E aqui você vai tá colando ou copiando o código que está aparecendo agora. Espero que vocês consigam tá upando bastante. Tamo junto a nós. Fui! E aí E aí Se inscreva no canal.